O que foi? O que foi? O que foi? O Zap pegou a toda? Seguindo aí pessoal, eu sou o Felpudo e eu estou de volta junto com a Dudinha aqui na Casa Bonal, galera. E hoje nosso plano é simplesmente continuar a investigação de quem? Do Zap. Melodia, está preparada? Estou, mas estou com medo. Ela vive com medo e aliás, ela é mais corajosa do que eu porque eu vim aqui, galera, cagando de medo. Mas calma, antes de começar, eu vou pedir para você deixar o vídeo aí, deixar o like no vídeo com apenas 5 segundos com o seu dedinho, galera, tá bom? Faz o desafio comigo aí de 5 segundos que é basicamente assim, eu vou contar a minha 5 e você da sua casa tem que se inscrever no canal e também deixar o like com apenas o dedinho, tá bom? Então bora, 1, 2, 3, 4 e... Acabou o desafio, galera. 5 segundos, se você conseguir deixar o like e também se inscrever com o seu dedinho, comenta aí, eu consegui porque a gente já é só o Felpudinho. Sim, Dudinha, eu vou pedir para vocês, sabe o que fazer? Fecha a porta ali, fecha a porta ali porque eu estou com medo. Dudinha, fecha a porta, fecha a porta. Se você não viu o último vídeo que eu fiz com ela, a gente simplesmente entrou aqui. Você está aqui nessa cadeira que tem uns 53 anos. Olha, galera, a gente entrou aqui nessa casa e a gente viu o Face, o Face e o Zap aqui. Você lembra? Lembro. Eu fiquei com muito medo. A gente ficou com medo, galera. Se você não viu ainda, eu vou deixar o vídeo no cardzinho para vocês assistirem, tá bom? E também, galera, comenta agora a hashtag Face porque a gente vai continuar. A hashtag Face e o Zap, né? Porque a gente vai continuar a investigar tudo o que está acontecendo, galera. Olha o meu cabelo, ele começa a cair porque eu fui nervoso. Enfim, Dudinha, olha, a gente já fechou a porta, né? Tá bem, tá bem. Eu escuto uns gritos, eu não sei se vocês tomam um grito. Eu escutei um pouco. Ah, eu escuto uns gritos aqui para essa... Longe, eu escutei longe. Sim, bem baixinho, galera. Não sei se eu... Tá, vou colocar a câmera aqui para vocês. Se vocês conseguirem ver alguma coisa de qualquer minuto do vídeo, tá bom, mano? Por favor, comenta para mim, para mim e para ela para a gente conseguir ver o que está acontecendo nesse vídeo, galera. Porque a gente precisa muito descobrir e investigar mais a verdade sobre o Zap, o Bug, o Face, qualquer um deles, tá bom, galera? Comenta aí se você viu alguma coisa aqui. Ai, tá vendo? Você tá conseguindo ver alguma coisa? Comenta aí, tá? Eu espero que eu tenha conseguido ver alguma coisa porque eu não estou vendo nada. Tá muito escuro. Dudinha, tenta ver aqui. Você tá conseguindo ver alguma coisa? Tenta ver aí. A gente ainda tá... Olha, tem que subir aqui, galera, porque tá muito baixo. Ai, ai, tá conseguindo ver alguma coisa? Um pouco. Um pouco. O que que tem? Mas ela fez o seu Zap. Tá vendo tipo alguém passando para lá. Para lá? Tá indo e voltando. Toda hora. Xii, galera. Tá, eu não vi isso não, mas ok. Calma aí, calma aí. Dudinha. Tem um vulto aqui, ó. Tem um vulto? Vónde? Aqui na janela. Xiii. Deve ser eles. Será? Deve ser eles, né? Ele chegou. Pra você certificar que a porta tá fechada, galera. Certificar a porta fechada. Dudinha, fica muito esperto, tá bom? Pra gente ficar atento a cada minuto. Olha aqui, Dudinha. Vamos lá no outro cômodo, na hora do quarto. Porque aqui, galera, é a noite que a gente se esconde, tá bom? Aqui é o quarto, né? O banheiro, né? Que a gente se esconde. Onde tem tudo. Tipo, nossa segurança. É o único lugar que tem porta que a gente pode se esconder. E pode ser protegido do Zap, do Face. Então, qualquer coisa que aconteceu, a gente corre pra onde? Pro banheiro. A gente corre pro banheiro pra se esconder pra essa porta aqui. Ela protege a gente mais, tá bom? Ah, porque eu tô com medo. Tá com medo, com medo. Acabou aí, deixa. Acabou aí, se esconde, se esconde. Para que barulho. Cara, isso tem um barulho. Cala aí. Isso tem um barulho. É, isso tem um barulho muito baixinho, mas escutei um barulho de pisada. Não sei se foi dentro da casa já, mas a porta fechada, né, Dudinha? Como que seria dentro da casa? Acho que, acho que é meio difícil. Calma aí, galera. Eu vou tentar olhar pra gente lá. Você ouviu? Fecha a porta aqui, fecha a porta aqui. Fica segurando aí a porta. A gente vai... Tá, galera. Mano, meu cabelo... Eu vou ter que me proteger aqui. Caduca, tá bom? Vou proteger Caduca, beleza. Se vocês verem alguma coisa, comenta pra mim. Ai, galera. Tem que conseguir gravar alguma coisa? Eu acho que não tô conseguindo ver nada aqui. Tá muito... O que foi? Ele passou para o quarto. Eu nem escutei a porta abrindo, ele passou. Ferró. Vou tentar gravar. Abre um pouquinho, abre um pouquinho. Abre um pouquinho a porta. Cadê? Tem que conseguir ver alguma coisa? Se eu conseguir ver alguma coisa, comenta pra mim, por favor. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Tá, não tô vendo nada. Você quer ver alguma coisa? Galera, eu não tô vendo nada. Eita, eu não posso. Você não pode sair. E se ele te pegar? E se ele te pegar? Tá, mas tá... Tá, mas tá... Porque a gente tem que ficar meio que safe, né? Não se arriscar tanto pra nada acontecer. Você quer ver? Na verdade, eu tenho que ficar... Eu tô... De quem? Eu tive uma ideia aqui. Tive uma ideia. Vai lá ver. Vai lá ver no show zap, tá? Eu? É. Vai lá ver. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Mas vai... Mas vai... Eu vou mandar ela, né? Eu vou mandar ela. Porque vai que... Porque ele me pega. Eu vou se pode ver. Tá mais não? Tá mais não? Tá, tá, tá. Então vai lá ver. Calma aí. Calma aí. Calma aí, vai com calma. Não precisa se ele corre. Calma aí. Se ele pegar ele, pega ele. A porta tá aberta. Tá aberta? Calma aí, a porta tá aberta. Eu... Fechou a porta? Fechei. Fechei, ela fechou. Tá, vai lá ver. Vai lá ver. Vai lá ver, galera. Vai lá ver, galera. Vai lá ver, vai lá ver. Vai lá ver, vai lá ver alguma coisa. Ela que se responsabiliza. Tá. Dudinha, você tá vendo alguma coisa aí? Que foi? Que foi? Que foi? Que ele viu? O zap pegou a toda. Sai! Solta ela, solta. Vem, vem, vem. Arrasta ela, galera. Fecha a porta, fecha a porta. Ele te pegou? Quem era? Era o zap. O zap pegou ela, galera. Quase que tentou sequestrar ela aqui no meio do vídeo. Vamos correr, correr, correr. Corre pro beira. Você, você corre pro beira. Dudinha, corre aqui. Se esconde aqui, se esconde aqui. Tá bom, galera. Fecha a porta. Fica aí, fica aí. Fica aí. Segura a porta aqui, Dudinha. Fecha a porta. Fica aí, segura a porta. Quem é lá? Isso, fecha, fecha, fecha. Eu vou voltar aqui. Se for eu que voltar, eu vou bater assim na porta, tá bom? Tá bom. Aí você vai saber que sou eu. E se alguém bater diferente, você não abre. Espera. Tá tudo fechado. Então, aí vocês viram o zap que tentou pegar ela. Calma aí, calma aí. Eu vou tentar lá. Eu vou tentar ir lá gravar, tá bom? Se ele estiver aqui fora da casa, mano, já comenta aí. O hashtag zap. Porque se ele estiver pra cá, a gente tem que descobrir tudo que tá acontecendo, tá bom? Ai. Ai. Solta. Galera. Ai. Abre. 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 Ai, meu Deus. Eu tenho me machucado. Deixa eu ver, galera. Eu vou colocar a câmera lá. Se você conseguir ver, eu vou ver, você comenta, tá bom? Tô bem. Calma aí, Dudinha. Vou colocar a câmera aqui pra tentar gravar ele. Deixa eu ver. Tenta lá ver. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Não consigo ver. Tudinha, Tudinha. Vamos, Tudinha. Tudinha, você tá lá gritar. Você tá lá gritar. Ele tava lá fora mesmo. Vamos ficar aqui um pouquinho. Fecha a porta. Ou fecha a porta. Que o galera comenta agora a hashtag zap. Pra gente continuar a investigação. Ele acabou de tentar sequestrar. Tá, gente? Deixa eu ver se é bom. Se você se machucou. Ele pode ter, tipo, arranhado você, né? Ai, galera, nada. Tá de boa. Melhor, velho. Menos, pior. A gente precisa muito se me enganar, ó. Amanhã eu vou trazer outro vídeo da continuação desse aqui, Vivinha. Às seis horas da tarde. E eu quero que todos vocês que estão assistindo agora a comida, a gente segue duida, tá bom? Comenta aí, segue duida pra todo mundo ver se ela tá bem, né? Você tá bem, Tudinha? Tá com medo? O coração dela tá disparado. Dá pra... Tá aqui, galera. Tá muito disparado. Então bora ficar aqui um pouquinho. E vai ter continuação, galera. A parte de sete, nove, dez, onze. Muito até a gente conseguir capturar ele e chamar a polícia, tá bom? É nóis. Bora. Bora ver. Bora ver. Tchau.